Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro mini-episódio. Hoje vamos falar sobre o mito. Ter o meu imóvel em muitas agências é melhor do que ter é só uma. Nós, todos os dias, nos deparamos com esta ideia. Eu até compreendo que, dada a ausência de informação, os clientes pensam em isso. No entanto, vou partilhar alguns raciocínios na qual defendo que esse, de certeza, não é o melhor caminho para os interesses do cliente. Se não vejamos, os nossos rendimentos na mediação imobiliária são indexados à produção, são indexados às vendas. Ok, então, se nós não temos garantia de rendimentos, porquê é que vamos trabalhar versus outros clientes que confiam em nós e nos entregam o imóvel para nós promovermos a comercialização? E é que é isso mesmo, é promover a comercialização. E faz parte dessa promoção a partilha de negócio com todo o mercado imobiliário. Na KW, em particular na KW Abaco, nós partilhamos com todos os mediadores imobiliários devidamente licenciados. Com todos, sem exceção. É um facto. Outro facto é que uma grande parte das nossas transações são em partilha. Então, é uma forma muito simples de chegar ao mercado todo. Bem, vamos lá ver se isto faz sentido. Temos em muitas agências, ninguém se sente responsável pela promoção do imóvel. Porquê? Não há garantia de rendimento. Segundo, ter um consultor que pertence a uma agência, na qual partilha com todos os consultores e com todas as agências, sem dúvida que é o caminho certo. Claro está que, no meio disto tudo, a análise que deve existir, o exercício da escolha, deve ser mais profundo. Escolham sempre, sempre, os consultores que tiverem resultados. Não os que prometem mais, mas os que têm resultados, os que têm muitas vendas. Porque isso, garantidamente, que vai ajudar em todo o processo. Eu estou totalmente disponível para qualquer esclarecimento adicional. E, como disse ontem, nós temos muitas redes sociais. Está a ser um grande desafio para mim. Sigam-nos lá, ok? Obrigado e até amanhã. E para a malta do Norte, tenha uma boa noite, São João. Mas protejam-se. E para a malta do Norte. E para a malta do Norte. E para a malta do Norte. Obrigado.